O que é o movimento negro unificado? Eu sou fruto disso, eu passei por essa organização e sempre vou honrar essa organização, na certeza de ser um movimento negro unificado, na malícia de ter do pensamento, toda a luta do passado, praça palanque com apenas ares, o grito da negrada, zumbi não morreu, ora viva Palmares, nossa luta unificada. Ai que sabor, deve ter um pedaço no espaço do poder, ai que sabor, deve ter um pedaço no espaço do poder. Se poder é bom, negro também quer poder, tratando em alto e bom tom, negro também quer poder. Esse é o hino do movimento negro unificado. 39 anos depois, o movimento negro unificado exige de cada homem e de cada mulher preta, nesse país, que lute contra o racismo sem nenhuma concessão, que não aceite nenhuma pauta, que não seja a pauta do povo preto, que não vá em nenhum tipo de escolhambação, que diga que a nossa vida tem menos valor. Viva o movimento negro unificado e viva nossa luta autônoma e independente. Fimeza total.